Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou comentar sobre o RAID. É um recurso que a gente pode estar combinando múltiplos discos, HDs, SSDs, para melhorar o desempenho, oferecer redundância de dados ou ambos. Os tipos de RAID são RAID 0, RAID 1, RAID 10. E no final eu vou explicar como fazer um RAID 0 no Windows 11. Certo? Então eu vou estar mostrando para vocês agora as diferenças desses RAIDs, para vocês entenderem como funciona, qual que é a ideia. E depois no final nós vamos para o tutorial. Então vamos lá. Eu separei aqui, explicando sobre os 3 RAIDs. O primeiro é o RAID 0. O RAID 0, ele divide os dados entre dois ou mais discos, chamada de Stripe, aumentando a velocidade de leitura escrita. A vantagem é o melhor desempenho, ideal para as tarefas que exigem altas taxas de transferência, e todo o espaço do disco é utilizado. E a desvantagem é sem redundância. Se um disco falhar, você perde todos os dados, tudo que tem gravado ali, entendeu? Em todos os HDs que corrompem a informação e você perde. Então ele é indicado para armazenamento temporário de grandes arquivos, edição de vídeos ou jogos, por exemplo. Então aqui, do lado esquerdo, nós temos o exemplo aqui, sem RAID, apenas um HD. Para eu gravar um arquivo de 2 GB, ele leva 60 segundos. Agora com o RAID, um exemplo com um RAID com 2 HDs, 2 discos, ele grava 1 GB em cada disco, então o tempo cai pela metade, cai para 30 segundos. Se for um RAID com 3 discos, para gravar o mesmo 2 GB, você repara que ele distribui e o tempo cai mais ainda, para 20 segundos. baseado no exemplo que eu dei, que o HD sozinho demoraria 60 segundos, é um exemplo. Mas para vocês terem uma ideia de como que cai. E um exemplo com um RAID com 4 discos, ele divide e grava menos conteúdo em cada disco, e o tempo cai para 15 segundos, então fica mais rápido. Os discos têm que ser todos do mesmo tamanho, nesse tipo de RAID. E se um dos discos falhar, você perde tudo, que é essa desvantagem aqui, se um disco falhar. Então, nesse RAID com 4 HD, se um HD der problema, perde tudo. Aqui também, no 3, no 2, entendeu? Então, o RAID 0, ele é bom para coisas que não são tão importantes se perder. Como disse, arquivos temporários, jogos online, entendeu? Coisas que, se você perder, você vai lá e baixa novamente e continua, entendeu? Mas, por outro lado, você ganha em desempenho, que no final vocês vão ver um comparativo de antes e depois de um HD sem RAID e dois HDs em RAID. O RAID 1, que eu separei aqui, ele cria uma cópia espelhada dos dados em dois discos. Então, ele pega um disco que é o principal e faz uma cópia em tempo real por um segundo, garantindo que se um disco falhar, o outro tem todos os dados, entendeu? A vantagem é a alta segurança dos dados. A leitura pode ser mais rápida em algumas implementações, depende da situação ali. E a desvantagem é que o espaço é reduzido à metade. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, dois HDs de 1 TB, mas no final você só vai ver um TB disponível para uso. Porque o outro, que é utilizado para espelho, a cópia, ele não fica disponível para você, é só para o sistema manter a cópia atualizada, entendeu? Então, é um uso recomendado para sistemas que priorizam segurança dos dados, servidores, backups críticos. Então, nesse caso, por exemplo, o arquivo de 2 GB em um HD individual, 60 segundos para gravar. No RAID 1, ele vai gravar esse mesmo arquivo de 2 GB no HD 1 e no HD 2. Então, o tempo demora 60 segundos. Só que repara que você tem todo o conteúdo no HD 1 e o mesmo conteúdo no HD 2. Não é igual ao RAID 0 que divide. Aqui não. Tem o conteúdo completo no disco 1 e no disco 2, certo? Então, esse é um ambiente mais para a segurança dos dados, para evitar a perda. Aqui, para você perder os dados, só se você tiver o problema dos 2 HDs ao mesmo tempo. Aí, não tem jeito. Então, vamos para o RAID 10 agora. O RAID 10, aqui na definição, ele combina os benefícios do RAID 0 e RAID 1. Usando o Stripe e o Mirroring, é necessário pelo menos 4 discos. A vantagem, excelente desempenho e redundância. Pode tolerar falha de até 50% dos discos, dependendo do que quais falharem. Depois a gente vai ver aqui no exemplo, eu vou explicar. Desvantagem, alto custo, pois metade da capacidade total é usada para espelhamento. Uso recomendado para aplicações críticas que demandam desempenho e segurança. Então, se você vai gastar aqui um 4 HD de 1 TB, na verdade, você só vai estar usando 2 TB, entendeu? Porque os outros 2 TB vão ficar para cópia de segurança. Então, como que fica aqui a situação? Mesmo cenário, um arquivo de 2 GB em 60 segundos no HD sozinho. Aí, no RAID 10, que é a combinação do 0 e 1, vai ficar o seguinte. Nós temos aqui um RAID 1 feito de 2 HDs, o HD1 e o HD2, certo? E um outro RAID 1 feito do HD3 e o HD4, certo? E nós vamos montar um RAID 0. E nesse RAID 0, nós vamos adicionar o RAID 1 e esse outro RAID 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, RAID 1-1 e RAID 1-2, por exemplo. Então, aqui vai ser o RAID 0 desses dois. Então, quando eu for gravar 2 GB, o RAID 0 vai mandar 1 GB para cá e 1 GB para cá. E aí, esse 1 GB para o RAID 1-1, ele vai dividir em 2 HDs. Então, eu vou ter aqui a cópia igual nesses dois HDs dessa parte. E do RAID 1-2, ele vai ter as duas cópias também dessa outra parte. Então, vamos supor que o HD2 dá defeito aqui. E o defeito, esse aqui, está mantendo a informação e o sistema não para. Vamos supor que o HD3 dá defeito. Esse aqui está mantendo a informação, não para. A única maneira de dar um problema aqui de você perder é esses dois da defeito junto. Ou esses dois da defeito junto. Agora, se esses dois aqui der defeito junto, não afeta o sistema. Continua funcionando, entendeu? Aqui e aqui funcionam. Então, não pode parar os dois do mesmo RAID. Então, esse é um cenário que traz desempenho e segurança. A combinação dos dois. No exemplo que eu vou mostrar a seguir, eu vou fazer um RAID 0. RAID 0, eu vou estar pegando dois HDs de 1 Tera e fazendo um HD, um RAID de 2 Tera. Certo? E aí, nós vamos ver os testes de desempenho antes, sem RAID e com RAID, para poder comparar depois no final. Então, vamos para a parte dos testes e configuração agora. Então, vamos aqui. Vamos ver como que está os HDs agora, fazer um teste antes de desempenho e depois fazer a configuração do RAID e testar depois. Então, aqui eu tenho o disco 1 e o disco 2. Vou abrir aqui o Cristal Disk. Vamos escolher primeiro o disco 1, que é a letra E, e fazer um teste. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo. A hora que concluir o teste, eu abro e mostro para vocês os resultados. Então, aqui terminou o segundo teste. Aqui a unidade F aqui. Vou salvar essa imagem. Vou colocar aqui como HD 2. Salvar. Deixar aqui. Então, agora vamos partir para a configuração desses dois HDs para se juntarem e ficar uma unidade só. Vou abrir aqui o gerenciamento de disco. Vou excluir essas duas partições desses HDs. Vou excluir elas. Esse outro também eu vou excluir. Agora eu vou vir aqui e vou converter eles para dinâmico. Você vai perguntar qual que quer converter. Já vou selecionar os dois. Ok. E agora eu vou vir aqui e vou clicar com o botão direito no primeiro disco e colocar para criar um novo volume. Só que o normal, a gente cria um volume simples. No caso, eu vou colocar o volume distribuído. O distribuído é o que ele vai fazer a separação ali para os arquivos que forem gravar metade para cada disco. E aí agilizar a gravação e na leitura. Ele vai perguntar quais os discos que vai fazer parte. Aí eu vou adicionar aqui o disco 1. Então, o disco 0 e o disco 1 vai fazer parte. Vou continuar. Pode ver que o total aqui já foi para 2 TB. Está vendo? Então, avançar. Deixar a letra E mesmo. Vamos colocar aqui. É HD ID 0, por exemplo. Tem que estar a formatação rápida. Vamos marcar aqui também para agilizar. Avançar, concluir. Concluir. Já apareceu aqui no canto direito. A unidade foi criada. Ela fica na cor verde. Vou abrir aqui este computador e nós já temos aqui um HD de 2 TB. Está vendo? Olha. 2 TB. Agora, vou abrir o Crystal Disk. Vou fazer um teste nesse HD aí. Na unidade E de 2 TB. Vamos iniciar o teste. Vamos iniciar o teste. Vou dar um pause aqui. Na hora que terminar o teste, eu já retorno com o resultado final. Processo que demora um pouco. Mas já dá para ver que melhorou o desempenho. Está vendo? Então, concluiu aqui o teste. Eu vou salvar essa imagem aqui. E a gente vai comparar. Vou até deixar ela aqui do lado. Vou abrir o disco 1 individual. Disco 2. E do lado aqui nós temos os dois discos em RAID. Então, repara que ele meio que somou. Vou pegar aqui uma calculadora. Vou colocar aqui 138 mais 156. 294. Perdeu um pouquinho. 148 mais 142. 287. Mas melhorou. Em todos teve melhora. Então, é interessante. Se tiver dois HDs parados aí, você pode estar fazendo essa combinação. Para melhorar o espaço, aumentar e ganhar desempenho. Como vimos no vídeo, o RAID 0 realmente faz a diferença no desempenho. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para mais dicas como essa. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.